Mensagem do Céu Uma pessoa que veio falar comigo Falou, você não põe comida na minha mesa E é verdade, queridos, o único alimento Que eu posso levar para você É o alimento das escrituras É o alimento da palavra, é o alimento Que tem alimentado minha vida Que tem alimentado a minha casa Então assim, de maneira nenhuma Eu quero que você tome Olha, a Céu falou Determinada coisa acerca Dessa questão E que pareça para você Que eu estou sendo uma pessoa que está invadindo a sua vida Eu estou compartilhando um aconselhamento Um aconselhamento de uma criança É uma menina hiperativa É uma criança que tem problemas com hiperatividade O que é hiperatividade, Céu? Então, queridos, antes, quando nós éramos pequenos Nós íamos para o parque Vocês lembram disso? Eu pelo menos ia Nós tínhamos atividades Inclusive até dentro das escolas Que eram atividades extremamente saudáveis Nós tínhamos uma exigência menor Do nosso tempo Quando nós éramos menores, não é? Hoje em dia, a criança Ela tem o celular Ela já tem a maior parte das crianças aí Imagina A minha netinha com quatro anos Ganhou um tablet de presente, não é? Eu fiquei pasma, não é? Falei, gente, o que essa criança vai fazer com o tablet de presente? Eu ali comprando bonecas ainda, gente Que eu ainda acho que eu sou muito das antigas Não é possível, não é? E eu fui lá pegar algumas coisinhas que me lembrem Me arremetam a uma infância de quatro anos de idade Pois é, mas ela já estava ali com o seu tablet Porque ela ganhou um tablet, não é? Então, assim, queridos Essas crianças, elas verdadeiramente vão apresentar uma hiperatividade E aí o que acontece? Além dessa hiperatividade Que são essa tecnologia Onde a criança, ela está parada E de repente ela tem que ter uma ligação telefônica para ela atender Queridos, você também Você não era assim Será que você lembra quando não tinha celular? Ah, não, céu Quando eu nasci já tinha celular, né? Mas, queridos, houve um tempo que nós vivíamos sem celular Acredita? Até esses dias a gente estava brincando E havia um tempo que os cachorros viviam sem ração Como que pode isso, não é? Os cachorros sobreviviam sem ração Eles comiam outro tipo de coisa Comiam comida, na verdade Então, tudo mudou Hoje em dia, se você tentar dar comida para o seu cachorro É capaz de você matá-lo, não é? Porque essa comida está matando gente Quanto mais os bichinhos, não é? Então, queridos, o que acontece? Apesar que, caso você não viu aí a ração do seu animalzinho Dá uma olhada Ela tem um grande T lá, não é? De transgênico, não é? Só para você saber Então, não é tão pura assim também, não, não é? Mas as escrituras foram muito deturpadas, não é, queridos? Olha só, Provérbios 22, 6 Tem uma tradução tão errônea Na maior parte das bíblias que eu já li Está ensina a criança o caminho que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele A palavra não é essa no original, queridos Está escrito no original E ainda quando for velho Não se esquecerá dele Que diferença, não é? Que diferença uma versão da outra, não é? Então ensina a criança o caminho que ela deve andar E quando for velho, não se esquecerá Em nenhum lugar está escrito que ela não se desviaria Viu, queridos? É uma triste notícia para todos E um aconselhamento dessa criança Essa criança, ela simplesmente Com a idade de 8 anos de idade Ela passou a mandar nos pais Ela determina o horário que acorda Inclusive de sábado e domingo Que é o único dia que os pais têm Para descansar, para namorar também Viu, queridos? Os pais namoram, hein? Você sabia disso? Ah, esqueci, céu Nem sabia Pois é, pais namoram, viu, queridos? Não é? É importante você compreender Que a maneira que você trata A tua relação com a tua esposa A tua relação com o teu marido Essa relação vai ser aprendida Por essa criança, não é? Tem pais que infelizmente Permitem que a criança fique no quarto No quarto do casal Ou seja, essa criança Ela não tem limites Que vão ser colocados São limites essenciais Essenciais Toda criança Tem de ser removida Do quarto dos pais Antes Antes De aprender a andar Toda criança Tem de ser removida Do quarto dos pais Antes De aprender a andar Não é? Então aí por volta Dos seus 8, 9 meses É o momento adequado Para que essa criança Isso os maiores psicólogos Do mundo Meus queridos Que trabalham Com relação A essência familiar Vão discutir Essa questão Eu estou só te dizendo Que é melhor Para que essa criança Não se aproprie De um espaço Que não lhe pertence Aliás, algumas coisas Não devem ter no quarto Do casal Viu, queridos? Televisão Não é? Microcomputador Você sabia disso? Isso não pode ter No quarto da gente É um santuário É um santuário Diante do nosso Pai Celestial Não é? Então eu estou te ensinando Aquilo que eu aprendi Eu aprendi Essas questões Não é? Então dentro do nosso quarto Nosso quarto é um lugar Onde nós atraímos A presença do Todo-Poderoso Eu não posso ter No meu quarto Televisão Eu não posso ter No meu quarto Aparelho de comunicação Com a internet Não é? Para vocês terem uma noção Nós temos ali O carregador Fica do meu marido Porque ele assume Alguns plantões noturnos Mas queridos O meu celular Fica lá embaixo Em um lugar Que eu não posso Nem atender Não é? Se acontecer alguma coisa A pessoa Membro da minha família Tem o telefone de casa Não é? E mais assim Queridos A gente tem que colocar Limites em relação Às águas Que invadem nossa vida E o nosso quarto O nosso quarto É um lugar Onde as águas Não devem ser invadidas Uma criança Pode permanecer Ao lado dos pais Até uma idade Onde ela não sabe andar Ela começou a andar Ela começa a determinar Autoridade Queridos Não é? Ela vai determinar Para esses pais O estilo de vida deles E não mais os pais Vai determinar a ela O estilo de vida dela Veja só Um bebezinho Chora à noite A gente vai levantar Para socorrer Vai levantar Para dar mamá Vai levantar Para trocar fralda Isso é uma coisa natural O problema é que a criança Quando começa a andar Ela perde esse limite Queridos Ela continua querendo Manipular os nossos horários E aí vai estar Justamente as águas divisórias Onde você vai determinar A vida do seu filho E o seu filho vai determinar A sua vida Tão novinho, não é? Tão novinho É o bebezinho Ali Nem fala mamãe Nem papai Não é? Mas já está determinando Os seus horários Já está determinando A sua vida conjugal Não é? Queridos Há crianças Que parece que sente o cheiro É só o marido e a mulher Começarem o namoro Básico, essencial Do dia a dia E a criança começa a chorar Queridos Não é? O que acontece com o casal? A mulher começa a tomar raiva Do marido O marido normalmente Começa a tomar raiva Da esposa E começa a tomar raiva Da criança Viu, queridos? Eu tenho muitos Atendimentos Muitos Não são poucos Onde o marido Passa a ver o filho Como um rival Pela falta de sabedoria Desta mãe De tirar a criança De dentro do quarto Está chorando um pouquinho Deixa chorar Entende? Deixa chorar Não é? Vai namorar Na boa Não é? Com o seu marido E a criança Fique para depois Ela não vai morrer Gente Ela não vai morrer Claro, é uma coisa grave A criança está doente É outra hipótese É outra situação Que nós temos de adequar A nossa vida Mas é manha, gente Manha Os casais estão sendo divididos Por manha dos filhos Não limitam essas águas Não é à toa que vivem no tsunami Não limitar as águas de um filho É viver no tsunami E quando ele crescer Meu querido Minha querida Você pode acreditar Que eles crescem Não pense que ele vai ter Admiração pela sua vida Um filho sem limites Não tem admiração Pela vida dos pais Você sabia disso? Ou você acha que o eterno Requer a nossa admiração e respeito Porque ele deixa a gente fazer Tudo o que nós queremos fazer Não é? O eterno diz sim Para tudo o que a gente quer Não é assim que ele consegue A nossa admiração e respeito Por que você não aprende Como é o seu pai celestial? Não é? Por que você não aprende A determinação dele? E o que aconteceu Com essa criança de oito anos É que o casal Acorda no horário Que a criança quer No sábado e no domingo Inclusive O casal não pode Sentar junto no sofá Eles têm que ser Quando estão sentados No sofá A criança senta No meio do casal Tá bom? Ela não admite Que os pais sentem Um do lado do outro Nem que toquem as mãos O pai e a mãe E eles acham Tão bonitinho Queridos Tão bonitinho Eles achavam isso Até que chegou Um ponto incontrolável Porque eles não dominam Mais essa criança Dentro da igreja Eles não dominam Mais essa criança Em ambiente nenhum E essa criança Só tem oito anos de idade Gente Eles não podem mais Sair juntamente Com essa criança Essa criança Não tem limites A criança chega A cair no chão Histérica Entende? Em qualquer lugar Pode ser no shopping center Pode ser dentro da igreja Pode ser em qualquer lugar Essa criança Tem de ter os seus desejos Totalmente saciados Do contrário Ela dá o show Oh meu pai Ainda bem que não é filho meu Não é? Então queridos Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês Nosso papel Como guardiões Desses filhos Esses filhos Não são nossos Herança do Senhor São os filhos Eu não sei se você Tem noção Do que é ter uma herança Para o Senhor Não é? O seu filho não é seu Não é sua propriedade Você o cria Para o eterno Você é um tutor parcial Olha Uma melhor vida Que eu tenho Como exemplo disso É Miriam Que você conhece Como Maria Não é? Ela foi tutora Do filho do pai Tutora Ela guardou esse menino Não é? Até uma determinada idade Numa determinada idade Aos 30 anos de idade O menino mudou Para 40 quilômetros Da casa da mãe Ele saiu De Nazaré E foi morar Em Cafarnaum Queridos Não é? Um menino com 30 anos de idade Um menino que era O arrimo de família Ele era responsável Pelo sustento da mãe Mas ele sabia muito bem Que ele não poderia Ter o ministério dele Ao lado da mãe Sem expô-la Queridos Não é? Então olha só Meu amado Minha amada Você que tem O seu filho pequeno Você está agora Podendo conter As águas Dessa criança Você está podendo Agora Agir em conformidade Com as escrituras Meus queridos Do contrário Essa criança Vai levar você Para o inferno dele Tá bom? Provérbios 23, 12 Aplica a correção Ao ensino E os ouvidos Às palavras Do conhecimento Não retires da criança Disciplina Pois se a fustigares com a vara Ela não morrerá Tu a fustigarás com a vara Mas livrará a alma dela Do inferno O que está acontecendo Hoje nos lares Queridos É a criança Que leva os pais Para o inferno Junto com ela Não é? Porque olha só Queridos Uma falta Uma falta de conhecimento Total Do que se pode comprar Do que se pode educar Os filhos Os filhos entraram Dentro desse conceito De que tem de ter Tem de possuir Já contei para vocês aí Uma situação De uma criança Com os pais O pai desempregado E querendo ter o tênis Um tênis caríssimo Entrando em depressão Porque queriam tênis Queridos E tanto fez E tanto aconteceu Que a mãe comprou o tênis Sem poder Em 20 parcelas Sem juros Né queridos Que é assim que oferece Hoje em dia Não é? Não tem problema É 2 reais Não é? Por mês Queridos Pega os 2 reais Para cada um por mês E veja se você tem condição De pagar isso Não é? Então amado meu Amada minha Ou os pais Tomam uma atitude Em relação a esses filhos Ou não pense Que eles continuarão Pequenos queridos Olha eu tenho Muitos filhos Poucos são aqueles Dos quais eu me orgulho Diante do eterno Não é? Então meus amados Eu tenho plena compreensão Do que é educação Do que é responsabilidade Paterna e materna Eu tenho a plena compreensão De que as crianças crescem E elas podem sim Se tornar águas Violentas Contra a vida Dos próprios pais Que não as limitaram Então meu amado Minha amada Se você hoje Der ouvido A voz do eterno Você vai começar A criar limites Para esse filho Para que amanhã Você não venha chorar Não é? Aliás o filho Que age dessa maneira Ele é uma vergonha Uma vergonha Para o seu pai E é um câncer Para os ossos Da sua mãe Não é? Então, olha queridos Eu desejo de todo o coração Que você aprenda Quais são os limites E você imponha os limites Ah, mas não vai aceitar Olha queridos Tem uma série Que uma pessoa querida minha Que é a Cris Polly Não é? Supermany Onde ela ia em lares Onde as crianças Estavam realmente A redias Sem nenhum limite E ela ensinou muita coisa De como impor limites De como fazer com que Essas crianças possam Compreender qual a boa Perfeita e agradável Vontade de Deus Por meio da disciplina Por meio Do exemplo Não é? Principalmente do exemplo Pais que não dão exemplos Positivos para os filhos Não é? Se você briga com a sua esposa Na frente do seu filho Meu amado Minha amada Você está colocando Na mão dele uma arma Você sabia disso? Se você tem problemas Para resolver com a sua esposa Saiam os dois E vão conversar Fora dos olhos Dos seus filhos Queridos Ouça Ouça o que o Espírito de Deus Está dizendo a você Não discuta na frente Dos seus filhos Não façam isso Não coloque uma arma Apontada Para a sua própria cabeça Meus queridos Qualquer sinal De instabilidade No lar Você vai estar Trazendo uma insegurança Para a vida Dessa criança Que vai ser usada Contra a sua própria vida Porque a criança Toma partido Queridos A criança Já tem partido Ela toma partido Não ensine Sua criança Seu filho A sua filha A ser um partidário Queridos Não faça isso Não é? Tem alguma coisa Para discutir? Saia com seu esposo Vão dar uma voltinha Só por dar uma voltinha Já faz bem Eu e meu marido Quando existe alguma situação Que nós sabemos Que aquilo vai trazer Algum robô Algum estouro No nosso espírito No nosso coração Nós falamos um para o outro Nós podemos conversar Sobre isso mais tarde Nós temos um respeito Um pelo outro Meu amado Minha amada Eu respeito Eu admiro O meu esposo Entende? Meu esposo Me respeita E admira A minha vida Não é? Então assim Nós temos nossos limites Bem colocados Um para com o outro Não é? Se nós temos Alguma situação Que é séria Para a gente conversar Eu escolho O momento adequado Eu não vou pegar Meu marido Já cansado Do trabalho E vou derrubar Na cabeça dele Todas as coisas Eu espero O momento adequado Ainda que demore Eu espero O momento adequado Uma coisa importantíssima Entre eu e meu esposo É que muitas coisas Que nós tratamos Da nossa vida Dos nossos problemas É em oração Nós vamos orar juntos E nós levamos Aquele problema Para o eterno Queridos Não tem como Meu marido Resolver os meus problemas E eu não tenho Como resolver Os problemas dele Nós dependemos Unicamente Do Todo Poderoso Não é? Eu não quero mudar O meu esposo Não é? Quem quer trabalhar Na vida dele Arua Hakodesh O Espírito Santo de Deus Meu esposo Não quer mudar A minha vida Quem vai trabalhar Na minha vida Arua Hakodesh O Espírito Santo de Deus Então, meu amado E minha amada Essas questões São fundamentais Erros Que você pode cometer Diante dos seus filhos E você cometendo Esses erros Você vai criar Uma criança partidária Uma criança Que vai acabar manca Sabe o que é manco? Queridos Quantas pernas Você tem para caminhar? Duas Olha só Eu estou com um probleminha No joelho direito Mais grave Do que o joelho esquerdo Então o que eu faço? Eu tento poupar Minha perna direita Porque está doendo demais Eu estou criando um problema Na minha coluna Queridos Por causa disso Se você fizer o seu filho Escolher Entre você e sua esposa Quem está certo Entre você e seu marido Quem está certo Quem está errado Você vai criar Uma criança manca Uma criança Que vai começar A poupar uma perna Queridos O pai e a mãe São fundamentalmente Importantes Para a formação Do caráter De uma criança E a formação Desse caráter Se dá até os 5 anos De vida Queridos Aos 5 anos De vida O caráter Do teu filho Já foi formado Não é? Então olha só Dentro desse aconselhamento Eu não sabia muito O que fazer Com relação aos pais Porque os pais Mimaram esses filhos Outra coisa Essa criança De 8 anos Essa menina Outra coisa Complicadíssima Queridos É quando se dá Atenção mais Para a criança Do que para a esposa Ou mais para o filho Do que o marido O filho se tornou Um centro Foco Toda atenção É dada A esse filho Queridos Não é? Então aquele lá Eu me vi Numa condição Atroz Aliás a criança Quando já me olhou Já não gostou de mim Porque será Não é? Eu acho que ela olhou Para mim e falou Quem mexeu no meu queijo Não é? Então depois Ela deu um sorrisinho Tudo mais Mas eu Assim Eu já sabia Que ela Estava me vendo Como uma grande general E o que acontece Queridos Que é dramático Não é? Aquele pai Ele tudo é para a criança Ele não compra um presente Para a esposa Nada 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 Tudo é para a criança É o A tiarazinha Da criança É a casinha Da Barbie Tudo para a criança Roupinha mais bonita Tudo E a esposa ali Precisando de um avivamento urgente Naquele cabelo Meus queridos Não é? E olha só Num estado Que só a graça Do Todo Poderoso Mas a menina Batatinha frita Gente A menina Que só quer comer Batatinha frita Queridos Vocês tem Tem noção Do que está acontecendo Com o estômago Daquela criança Vocês tem noção Do peso Dessa criança? Uma criança De oito anos Que só come Batata frita Queridos Batata frita Salgadinho Esses Que eu não vou fazer Comercial aí Desses Laticínios aí De copinho É só isso Que a criança Come Queridos Não é? Então meus amados Olha Eu olhei ali Com muita tristeza No meu coração Eu vi um lar Que precisa ser resgatado Um lar Que precisa ser transformado Um lar Que precisa da graça Do Todo Poderoso E eu estou Muito surpresa Com tudo Que eu vi E por isso Estou compartilhando Com você Você que não Impôs limite Nos seus filhos Hoje Vocês já devem Estar sofrendo Não é? E aí céu E agora Agora eu estou Com um filho Que está Sem limites Ele não tem respeito Por mim Me manda tomar Em vários lugares Que eu nem sei onde são Não é? É um tal agora De filho mandar O pai Para tudo quanto é lado Sem dar o mapa Eu guia Não é assim Queridos Não é? A falta de respeito Total Que se instaurou Não é? E aí céu E agora Agora meus queridos É correr atrás Do prejuízo Agora é orar Agora é buscar A presença Do pai Agora é você Estar ali Realmente Colocando A graça A bondade Do pai Sobre todas as coisas É você orar Pelo leite derramado Há muitos pais Que estão atravessando Dores amargas Por separação Não é? Perdeu uma perna É porque Quando há separação Queridos Normalmente Eu não sei o que acontece Não tem divórcio De pais com filhos Mas parece que o marido Acaba O ex-marido Acaba simplesmente É... Divorciando também Dos filhos Não visita Não tem mais amizade Aí a criança Fica manca Ela tem uma perna A tristeza de ter tido Essa experiência E foi dramática Na minha vida Foi dramática Na minha vida A criação Dos meus dois filhos Não é? Então queridos Olha O que eu tenho a compartilhar Com você É que ore Pelos seus filhos E não abra mão Deles Não abra mão Deles Não abra mão Não importa Olha O traficante levou O vento levou Olha As drogas levaram Olha A balada levou Olha Os gays levaram Não é? Todo mundo leva Nossos filhos embora Não é queridos? Mas você Pode permanecer Firme Na pegada Do eterno Você pode permanecer Firme orando Você pode permanecer Firme Procurando saber Com a boa Perfeita e agradável De Deus Principalmente Para a tua vida E esta chuva De oração Vai cair Como chuva serúdia Sobre a vida Dos seus filhos Eu conheço Muitos filhos Que não estão mortos Por causa Da intercessão Dos pais Não é? Então querido Meu querido Amigo O que eu quero Pedir a você Com todo o meu carinho Com toda a minha dedicação Em relação A esse tempo Que nós temos Tão especial Aqui na Rádio AME Se você tem um filho pequeno Está em tempos De você colocar Aí os limites Para esse mar Para não virar um tsunami Na sua vida Não é? Ah, mas é tão cuti-cuti Eles crescem Viu, queridos? Olha, eu tenho 30 Eu posso garantir Para você Que ele cresce Tá bom, queridos? Então Aprenda desde cedo A colocar limites Não é? Nos meus dois primeiros filhos Eu não sabia Sobre isso Ninguém me ensinou Eu era uma criança Com duas crianças Não é? Mas olha, queridos Como eu aprendi Como eu aprendi A ser mãe Com a vida Dos meus dois primeiros filhos Não é? Quando os outros chegaram Eu já estava Compreendendo bastante O que as escrituras dizem Para não cometer Os mesmos erros Que eu tinha cometido Com os meus dois primeiros Então, meu amado Minha amada Eu espero que você Tenha o bebê lá no quarto Tira o bebê do quarto Querido meu Querida minha Tira o bebê do quarto Pelo amor do pai Não é? Essa menina tem 8 anos E ela quer dormir No meio dos pais Queridos É A coisa ali é seríssima Não é? Então, meus amados Olha, cuidado Com aquilo que você Não limita Tá bom, meus amados? Então É possível Mas se eu Na minha casa Só tenho um quarto Né? Olha, meus queridos Existem vários Vários modos De você criar limites Tem armários Para fazer separação Tem aquela entradinha Que você diz Aqui não Aqui não Lugar do quarto Do casal Não é lugar Para filhos estarem Viu, queridos? O quarto do casal É do casal Ah, mas tem um quarto só Olha, tem armários Para você fazer separação Você tem de ter A tua intimidade Com o teu conje Você tem de priorizar Por isso No contrário Todas as tuas prioridades Vão estar Vão estar erradas Não é? Então, meus queridos Esse aconselhamento Eu espero que você Possa guardar firmemente No seu coração Não é? Guarde firmemente No seu coração Que você possa Levar para você Essa importante Informação De cuidar do seu marzinho Para não virar um tsunami Viu, queridos? Você que está com os filhos Já grandes Dando dor de cabeça Não desista deles Ore constantemente Continuamente Incessantemente Lute em oração Não é? Lembra-se Lembre-se sempre Eu tenho uma grata lembrança Acerca de Ló Não é? O Eterno veio falar Com Afraão Avino Com nosso pai Abraão E ele disse para ele Eu esconderei de Abraão O que eu estou para fazer Sendo ele meu amigo Não é? Então, meu querido Minha querida Tenha amizade com o Eterno Todo-Poderoso E ele vai te dizer E você vai poder interceder E você vai poder livrar Aqueles que você ama Da morte Ainda que eles não saibam Ainda que eles não saibam Ló não sabia de nada Ló achava que estava tudo bem Tudo maravilhoso Não é? Mas Abraão Nosso pai querido Nosso pai Avraão Avino Nosso pai Abraão Ele sabia da destruição Que viria sobre Sodoma Não é? E ele intercedeu Intercedeu especialmente Pela vida daqueles que ele amava Quanto mais você pai E você mãe Orando Poderá livrar o seu filho Da morte Livrar o seu filho Da destruição Que certamente virá Assim eu conto Com as suas orações Não é? Para essas crianças Para esses jovens E os seus limites Queridos Principalmente Quanto menos idade Mais você tem De impor limites Para que essa criança Cresça de modo sadio Pau que nasce torto Morre torto De jeito nenhum Eu conheço um grande marceneiro E ele é o carpinteiro de Israel Você fica aqui com uma música Que fale ao seu coração E nós já voltamos aqui Com mais recado da céu Para você E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto